Atenção, Liquida Veste Casa de Natal, é pra zerar todo o saldo de dois mil e dezenove, cortinas diversas, bela janela, baixou, varejo, quarenta e nove, noventa e nove, cata, atacado, quarenta e dois e quarenta e nove, cata, só quarenta e dois e quarenta e nove, Veste Casa, preço de atacado todo dia.